O que aconteceu em Angola nos últimos dias? Neste vídeo vamos fazer um breve resumo de o que aconteceu em Angola nos últimos dias. Governo angolano anuncia aumento salarial na função pública. Pena de prisão de Zeno dos Santos pode expirar sem ser cumprida. Notícia de recrutamento na Ilesau leva centenas de angolanos nos portões da administração do Kazenga. O desemprego em Angola atingiu níveis alarmantes. Seleção Nacional continua a dar orgulho nos angolanos. Então fica ligado no nosso vídeo. Olá pessoal, eu sou o Henrique Estresse. Para mais vídeos no canal pessoal, quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. E a família, a seleção nacional continua a surpreender os angolanos. O primeiro jogo foi empate. O segundo, vencemos a Mauritânia. E a Mauritânia é uma seleção fraca. Então, tínhamos que vencer. O jogo parecia que é a da Brogogio, mas, graças a Deus, o Gilson aí fez aí um bom jogo. Ele foi considerado o melhor jogador em campo. E isso é uma verdade, minha família. Se a seleção nacional continuar com essa força e com essa esperança, minha família, eu acho que podemos sonhar mais um pouco. Acho que podemos passar dessa fase de grupo. Podemos. Porque no grupo onde Angola se encontra, a seleção mais forte é mesmo só a Argélia. Porque na Fausto também tem aí uns mamos aí, mas a Argélia é mais forte e já empatamos com eles. Isso já diz muita coisa. Agora, é só continuarem com essa garra. Até agora, estamos a gostar. A pena de cinco anos de prisão de José Filomeno dos Santos, Zeno, pode expirar este ano. E isso é complicado porque o ex-dirigente do Fundo Soberano de Angola não cumpriu essa sentença. Depois dizem que existe um combate à corrupção e que todos estão a pagar pelos seus crimes. Especialistas angolanos ouvidos pela Voz da América alertam que, embora os crimes envolvendo figuras proeminentes não prescrevam, eles correm o risco de serem considerados espiados por inexecução das penas. Zeno aguarda em liberdade a decisão do segundo recurso e Walter Felipe, também condenado no caso BNA, espera a sentença em liberdade. Ambos foram condenados pelo desvio de 500 milhões de dólares. O advogado Vicente Pongolola destaca que não se trata de prescrição, mas da possibilidade da pena ser expiada por inexecução, atribuindo a responsabilidade total ao tribunal angolano. Família, o Zeno dos Santos roubou. Isso é verdade. Mas, com estas falhas judiciais, recursos, demoram um boé de tempo, ele pode não cumprir a sua pena. E isso é muito grave, porque o governo bate no peito que estão a combater a corrupção. Ah não, ele queria sair do país, queria participar da morte do pai, ele não pode sair do país. Isso é verdade. Mas, isso não é uma prisão domiciliar, porque ele pode basar em qualquer banda, menos sair do país. E se roubar 500 milhões de dólares te dá só uma pena de não sair fora do país, então todo mundo vai começar a roubar. Não tem lógica não, minha família. Minha família, eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. O que você precisa dizer sobre este caso. Na minha opinião, eu acho que ele não vai cumprir, porque ele nunca cumpriu essa pena aqui. É sempre recurso, recurso, recurso e... A coisa fica sempre no recurso. Recurso, mais recurso. É recurso mesmo também. Governo angolano anuncia aumento salarial na função pública. O Conselho de Ministros tomou a decisão que começa a vigorar já este mês. Na primeira sessão extraordinária de 2024, realizado nesta quarta-feira, no Palácio Presidencial, o Conselho de Ministros aprovou o ajustamento das tabelas salariais da função pública, com um incremento de 5% sobre o salário base. A medida visa repor parcialmente o poder aquisitivo em busca de uma maior dignidade dos funcionários públicos e agentes administrativos, garantir eficiência administrativa e a melhoria contínua da qualidade dos servidores públicos. A reunião foi orientada pelo próprio pai grande, João Lourenço, minha família. 5% só aumentaram isso aqui, minha família. Eu não sei se isso muda alguma coisa. É para ir mais uns quadros a mais aí, uns 5% aí para fazer um enchimento. Mas isso não muda nada, minha família. Não, não, não. Eu não acho, não. Eu não acho que isso muda muita coisa, minha família. Com todo o respeito aí aos camaradas do Wembley, lá, enfim, que queriam uma ideia brilhante. Isso não muda nada. Esses 5% não representam nada de novo na vida dos angolanos, minha família. Vamos ser sinceros, minha família. 5%, não é? Não dá para comprar nada, coisa como aqui, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas é alguma coisa? É alguma coisa, mas não é o que nós precisamos. Eu acho que nós precisamos de mudanças reais, mudanças que possam refletir positivamente na vida dos angolanos. Infelizmente, esse governo não está disposto a fazer esse tipo de mudança na minha família. Infelizmente, ok? Minha família, a pobreza em Angola atingiu níveis alarmantes. É isso aí, minha família. Recentemente, houve aí um anúncio de recrutamento por parte da Elisau, mas... A Elisau só precisava de alguns jovens, mas... A Elisau viu mesmo... O diabo assar-sardinha, minha família. Centenas de jovens foram tentar a sorte para conseguirem o primeiro emprego, minha família. Mas, segundo a Elisau, os jovens interpretaram mal o anúncio. Vários jovens interpretaram mal um anúncio feito pela empresa de limpeza e saneamento de Luanda. A famosa Elisau, que anunciou que queria contratar um operador de grua de grande porte. Mais de cem jovens foram para o centro de emprego do Kazenga para tentarem a sorte. E a Elisau não entendeu porque era só uma vaga que eles tinham, né? Mas, era mais de cem jovens, minha família. Os jovens pensaram que a Elisau estava a recrutar. Então, todos foram lá em massa. Primeiro emprego, na saga de lé. Vamos bombar. Foram lá mesmo em ás. Mas, na verdade, a Elisau não estava a recrutar. Só queria um operador de grua. Só um i. Mas, todo mundo que queria bombar, minha família. Segundo o novo jornal, a situação foi esclarecida quando a responsável da Elisau e do centro de emprego acompanhados pela polícia nacional informaram a multidão que não havia nenhum processo de recrutamento em andamento. Simplesmente anunciaram que queriam um i. Então, não tem nada aqui. Relaxem. Voltem a morar para casa, minha família. Este caso prova por A mais B que o povo angolano está a sofrer. Uma vaga de emprego. Mais de cem jovens, minha família. Essa é a realidade do povo angolano. É dessa forma que o povo está a viver. E o nosso presidente foi passar o ano novo nas ilhas Seixelas. Não esquecemos, Cota das Seixelas. Não esquecemos. Ok? É assim. Depois ele diz, não. O país está a sair bem. O país está a cuidar. O país está a desenvolver. Desenvolver? Uma vaga de emprego. Mais de cem jovens. Não estamos a avançar, não. Estamos a regredir. Ah, não, não. Estamos a progredir. Como? Isso assim é progressão? Não. Estamos a regredir, minha família. No tempo do Zé Du. A vida era difícil? Era. Mas no tempo do Jeló, não dá para viver. Infelizmente. Não dá. Não dá. Não dá, não. Corrupção faz cair governador do Kwanza Norte. Os casos de corrupção e admissão de notas nas provas de admissão no concurso público da educação de 2023 na província do Kwanza Norte já começaram a levar exonerações. O primeiro a cair foi o Pedro Maquita Armando Júlio, que era o governador provincial do Kwanza Norte. E já foi substituído por João Diogo Gaspar. A corrupção era tanta lá que o Jeló até falou, epa, eu também sou corrupto, mas dessa forma assim, a corrupção está bem real assim. Não. Esse aí vai cair. Vamos colocar outro aí. Epa, também há informações que o novo Ui também tem processos aí também no DIP. Não sei que... Não é lá a grande Ui. Não sei se é verdade. Minha família, vocês lembram que recentemente a ministra da educação, Luís Agrilo, anulou o concurso público da educação lá em Kwanza Norte. De tudo porque houve muita corrupção, coisas ruins durante as provas. E investigaram a fundo, entenderam que o próprio governador estava metido na maracotaia. Desta vez, o homem caiu. Lembrando que ele não é o único que faz essas brincadeiras. Mas quase todos os governadores fazem isso. Mas a sua corrupção foi tão feia que até o Jeló não gostou. E o homem ficou no show, minha família. Epá. Enfim. Vamos ver se o novo governador vai fazer um bom trabalho. Ok? Vamos ver. Vamos aguardar. Ok? Vamos aguardar. Tem paciência, aguardar. Chega a vez dele, minha família. Enfim. Se você quiser... Já chegou a vez dele, né? Vamos ver se vai muito bem. Isso aqui... Só o tempo de irá. Minha família, se você gostou deste vídeo, deixe o like. Compartilha. Para mais de ter acesso a esta informação. Que eu sou a minha filha. Eu sou a minha filha. Você está me ensinando agora. Quer dizer, tem que fazer assim, né? Você está me ensinando agora, né? Eu acho que família... Eu acho que família... Eu sou a minha filha. Eu sou a minha filha.